O Novo Horizontino, dentro do propósito da competição, diante de uma decisão de toda a sua diretoria, resolveu nesse momento final, nessa reta final, fazer a troca da sua comissão técnica e a escolha do Masola foi em virtude, é claro, do seu amplo currículo, da sua trajetória no futebol, da sua experiência em competições a nível de Série B, a nível de Paulista, enfim, um treinador conceituado que já dirigiu grandes equipes e com certeza vai conseguir dar esse equilíbrio que o Novo Horizontino tanto quer. Então o Masola chega ao clube com a proposta de alavancá-lo nessa reta final, a dar ao Novo Horizontino um norte verdadeiro para que nessas partidas, nessas dez partidas que faltam, o clube possa atingir os seus objetivos conquistando uma confiança, uma estruturação de jogo que possa conceituá-lo dentro do seu planejamento para essa competição. Primeiramente, eu ia agradecer a oportunidade de vir trabalhar num clube tão tradicional, tão grande, né, como é o Novo Horizontino, né, campeonato que a gente tem uma experiência considerável e a certeza que o Novo Horizontino tem um belíssimo plantel de Série B, belíssimo plantel de Série B, e a expectativa é que a gente faça dez finais com o espírito que esses dez jogos vão precisar ter. Você já tem um primeiro jogo já na quarta-feira com o Sampaio Correia, duas sessões de trabalho para esse jogo, o que dá para passar, para transmitir, qual que é o seu objetivo nessas duas sessões? É, vai ser um trabalho muito mais no lado tático e no lado psicológico do que propriamente em qualquer outro sentido, né. A gente tem experiência já de ter jogado, inclusive, esse ano lá contra o Sampaio, conhecer bem o Léo Condé, né, aliás, é um profissional muito conhecido aqui também no clube, e nós vamos procurar, já nesse jogo mesmo, com pouco tempo de trabalho, passar para o grupo a nossa mentalidade, que é de ganhar. Mas, Ola, você teve um início de carreira com experiências internacionais, depois do ano, esporte, Bragantino, enfim, rodou, jogou bastante tempo a Série B, né. Eu queria que você falasse um pouco dos seus objetivos de carreira, você tem 57 anos, já é um treinador vitorioso, campeão alagoano com o CRB, campeão paulista do interior, campeão da Série C do Campeonato Brasileiro. Meu objetivo é, sem dúvida alguma, o que me faz ainda ter aquele friozinho na barriga, né, de trabalhar no futebol, de ter aquela vontade de ganhar, é o objetivo de chegar a ser treinador de Série A, né. E é lógico que eu não vou ter a oportunidade de chegar na Série A direto. Um grande caminho para eu chegar lá, é ir num clube da Série B, com o plantel que o Novo Horizontino tem, e com o clube e as condições de trabalho que o Novo Horizontino oferece aos seus profissionais. Então vamos procurar manter o objetivo do clube esse ano, para que a gente possa galgar ainda mais esse sonho, que é um objetivo meu de carreira, já de um bom tempo. Música 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 Música